Irmãos que nem devolvem oferta com medo de ficar pobre, né irmãos? E correm um risco muito grande, 99% de chance de perder a salvação. Por quê? Porque ele é ladrão, né irmãos? Vocês diz, como é que eu vou falar com Deus se tem uns sete dias que eu não faço uma oração decente? Eu sei que tem muita gente que não gosta de orar, mas não tem como ser crente sem orar, irmão. Não tem como vencer pandemia sem orar. Porque oração é matéria-prima para Deus cumprir promessas. É verdade, eu sei que o tema de hoje é um tema bem forte. E aparentemente, até parece que eu desejo escarnecer da sua fé, ou vilipindiar a dignidade das pessoas, ou ferir a puríssima religiosidade dos nossos brasileiros. Mas eu garanto que esse não é o objetivo do vídeo, Brasil. O objetivo aqui é alertar você sobre os enganos das religiões, sobre as trapaças dos lobos religiosos transvestidos de ovelhas, e te ajudar a ver com os teus próprios olhos as mentiras por trás de cada sermão em cima dos púlpitos. E mostrar que você está acreditando em algo que não funciona, você está buscando o que não existe. E hoje eu vou provar para você que as orações, as rezas, os clamores, os jejuns, as penitências, os sacrifícios, não te ajudam em absolutamente nada. Mas fica comigo porque eu vou te contar tudo isso, e muito mais, em detalhes, logo após a nossa abertura. Pois bem, Brasil, nós estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma honra muito grande. Eu gostaria muito de dar para você a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é possível. Porque esse Jesus do qual você acredita, não realiza absolutamente nada em nossas vidas. E eu sei que para vocês é um choque, logo no início. É um choque. Jason, como não? Eu vou te mostrar o porquê. Mas antes de eu te mostrar o porquê, eu quero muito agradecer a você pela sua presença, agradecer pela participação, pela baita da confiança e da credibilidade que você põe no nosso trabalho. Obrigado mesmo. A você que nos assiste, de todas as partes do Brasil, obrigado. Por você vir de todos os municípios e estados. E você que vem de todas as nações. Muito obrigado mesmo por você me permitir entrar na sua casa, no seu lar. Entrar na sua mente. Você que me assiste, de todas as plataformas. Você que me vê através de streamings. Você que me vê através das redes sociais. Muito obrigado mesmo pela credibilidade e pela confiança. A você que nos ajuda para que o nosso canal tenha mais sustentabilidade, tenha mais condições de chegar em mais corações e mais mentes. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de todo meu coração. Eu sei que esta plataforma não nos ajuda da maneira como não gostaríamos, porque não é tão democrática como nós pensamos. Mas que bom que existem pessoas como você, do outro lado, que nos assiste, que nos apoia e que nos auxilia para que a nossa mensagem possa chegar em mais corações e mais mentes. Brasil, no tema de hoje, eu não quero, por hipótese alguma, vilipendiar a tua fé. Não entenda por esse lado, por favor. Eu digo para você que a oração, ela tem basicamente, como a gente está falando hoje de oração, A oração, ela tem basicamente dois grandiosíssimos propósitos. O primeiro dele é agradecer e engrandecer a Deus. Agradecer e engrandecer a Deus. O segundo é fazer pedidos a esse Deus. E o interessante de tudo é que Deus falou que quanto mais você faz pedidos para Ele, Ele atende esses pedidos. Os profetas, por exemplo, e o próprio Jesus, são grandes exemplos. Eles dão todas as garantias de que o crente será atendido e que a oração jamais falhará. Se você observar bem o Salmo 34, versículo 17, diz assim, Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as angústias. Entenda que o justo clama e o Senhor ouve e livra. Não apenas ouve, mas livra. É uma garantia isso. Você me compreende ou não? Quando o povo lá na Turquia, fazendo orações, pedindo, clamando, chorando, tendo seus filhos ali debaixo, soterrados, pessoas que estavam nos prédios sentindo um abalo sísmico poderosíssimo, aquelas pessoas clamaram, aquelas pessoas oraram, pediram a Deus. Porque tem cristãos da Turquia, tem muitas igrejas da Turquia, tem muitos cristãos em vários lugares que pediram, clamaram, oraram a Deus e viram seus filhos debaixo das marquises, debaixo de suas próprias casas. E este mesmo Senhor que diz que os livra de todas as suas angústias. Esse Deus não se fez presente. Então, eu quero te mostrar os fatos, para que através dos fatos você, do outro lado, possa raciocinar e ver que tudo isso é um engano de lobos, lobos, que pregam para você, dizendo que Deus vai te fortalecer. Dizendo que Deus vai estar contigo. E, inclusive, usa até mesmo o profeta Jeremias, o tal, entre aspas, profeta, capítulo 29, versículo 13, que diz assim, ó, Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Então, quer dizer, diante disso, você vê que o texto está deixando bem claríssimo, que quando você clama a Deus, Ele ouve. É uma promessa. É uma promessa. Isso daqui eu estou mostrando em diversos textos bíblicos, e vou mostrar isso para você, que não funciona. Você sabe isso na tua vida. Tanto é que quando você sofre um acidente, você não vai para a igreja. Você não pede para os paramédicos e enfermeiros levarem você para a igreja do teu pastor. Você pede para levar para o hospital. Porque você sabe, no fundo, que a tua fé não funciona. Que esses deuses não vão funcionar. Por que eu falo deuses? Porque no Brasil, o Brasil é um celeiro de religião. Onde várias pessoas acreditam e interpretam a Bíblia, a vida, o cosmos, os deuses, de maneira completamente diferente. Isso é uma dica, e uma evidência de que não existe espírito algum nos guiando e nos fortalecendo, dizendo o que devemos dizer, certo? E nos fazendo sentir coisas grandiosas sobre a existência de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 19, é um outro grandiosíssimo exemplo. Eu poderia passar aqui um vídeo todo, um vídeo de mais de cinco horas, falando para você sobre versículos bíblicos e textos bíblicos que não são isolados, nem fora do seu contexto, onde o próprio Deus deixa bem claro que te atenderia. Mateus 18, 19 diz, Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, é uma garantia que Jesus está dizendo, olha, se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa, é evidente que um salvo, é evidente que um filho de Deus vai pedir coisas santas. Quais são as coisas santas que um filho de Deus vai pedir? Senhor, cura o hospital do câncer. Senhor, cura. As pessoas livram. E Deus livraria. Deus mandaria os seus anjos. Ele daria ordem aos seus anjos. É evidente que um filho de Deus não vai pedir, Senhor, eu peço agora dois de vós concordarem sobre qualquer coisa, então eu peço agora para assaltar um banco que o Senhor seja, que eu seja muito bem sucedido. Não é isso que um santo vai pedir. Um santo pede coisas santas. Não é isso? E quais são as coisas santas? Ajudar pessoas. Esse é o maior objetivo que um santo tem. Mas só que nós não temos esses santos. Nós temos, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos um pontífice. Um papa que é a ponte pontífice, ponte entre Deus e os homens. Isso quer dizer Deus primeiro falar com ele, para ele falar com os homens. Mas esses caras são picaretas. Você enxerga, você consegue enxergar isso, que são picaretas da fé? São pessoas deslavadas, mentes deslavadas. São caras de pau. Pessoas que estão um pouco se lascando para você. Irmãos que nem devolvem oferta com medo de ficar pobre, né, irmãos? Aliás, ele já é pobre, né? Tem gente que nem devolve dízimo com medo de faltar alguma coisa, coitado. Esse é da tristeza dele. Porque ele nem vai ganhar dinheiro aqui na Terra e corre um risco muito grande. 99% de chance de perder a salvação. Porque ele é ladrão, né, irmãos? A Bíblia diz que no céu não vai ladrão. Pessoas desonestas. Porque é falta de fé. Porque se você não acredita que Deus vai te suprir, se você ganhou mil e não vai tirar cem, irmãos, puxa vida, você está roubando a Deus. E aí você não vai prosperar. Nem vai prosperar e ainda vai perder a salvação. Porque você roubou a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia dura para sempre. Mas a Bíblia também diz que os ladrões não têm parte com o reino de Deus. Então, se existe alguém aqui que não devolve o dízimo ou tem medo de dar uma oferta, queridos, confie no Senhor Jesus. Porque Deus é maravilhoso e Ele vai te abençoar. Brasil, eu quero interromper rapidamente aqui a sua programação para dizer uma coisa. Veja que este corrupto, assim como os demais corruptos, terroristas, psicológicos, que cometem abusos em cima dos rúpedos, eles chamam as pessoas de ladrão. Se nós vivêssemos numa teocracia, seria crime não dar o dízimo. Porque, veja, o Código Penal, ele penaliza as pessoas que cometem furto e que cometem erros de roubo ou qualquer outra coisa, esses deslizes sociais. Então, você imagina uma lei totalmente cristã imperando dentro do Brasil. Como é que seria? Como é que seria punido os cidadãos que não dão o dízimo? Você entende? Como é que um canalha, é canalha, como é que um canalha desse, um covarde desse em cima do púlpito diz na cara de pau que as pessoas são ladras e elas não fazem absolutamente nada, baixam a cabeça, dizem amém e entregam o seu dinheiro para esses corruptos miseráveis. O que você sente, o que você come e deixa de comer, eles querem saber deles porque são narcisistas, são fascistas também. São orgulhosos, são vaidosos, são prepotentes, são escolhidos de Deus, são profetas do Senhor. Então, é uma espécie de ufania, é o que esses caras sentem. Um nacionalismo, eu tenho que proteger a tribo de Israel, eu tenho que defender o povo de Israel, eu tenho que defender a Bíblia Sagrada porque nela contém a palavra absoluta de Deus ou é toda a palavra de Deus. Mas eu não quero saber de teologia, eu não estou nem falando de teologia com você, eu estou falando de coisas práticas, coisas do dia a dia, coisas que se os deuses existissem ou algum deus particular, personalizado existissem, de fato e de verdade, seria ele falando conosco. Não os seus profetas, não os sacerdotes, não esses miseráveis que estão desse tamanho, gordos, gordos, andando no seu Porsche, na sua Ferrari, na sua Lamborghini, vivendo nos melhores metros quadrados e mais caros do Brasil e do mundo. Aí Deus fala através deles, mas não fala através do Zé da Pipoca. Por que não fala? Qual o problema? Deus falar. Preconceito? Racismo? Discriminação? Que isso? Exclusivismo? Especialidade? Por que não fala? Por que Deus não está ali? Esses caras estão só nos enganando. Porque o texto deixa bem claro se dois de vós pedirem qualquer coisa, eu farei para que meu Pai seja glorificado. E acabou. Aí você diz, bom, tem outra coisa, tem Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz assim, por isso eu vos digo que todas, essas são todas, todas as coisas que pedir, orando, crede receber e tê-las aí. É uma promessa de Jesus. Jesus está deixando bem claro isso. Você ora, crendo que você já recebeu aquela coisa. E agora, Deus vai fazer aquela coisa realizar. Mas isso não acontece, Brasil. Isso é conto de falas. Isso são histórias romanceadas. Aquelas histórias eufemizadas. Tudo isso não passa de um romance, é uma peça de teatro. Aonde você se insere na história das outras pessoas. Jesus está falando com os discípulos, se dois de vós concordarem. Ele não está falando com você. Você está se metendo na história dos outros. Isso é a falta de educação dos intérpretes. Se colocar nas histórias dos outros. Ah, Jesus falou conosco. Mentira. Não interpreta por esse lado. na história bíblica, na narrativa bíblica, Jesus está falando diretamente para os seus discípulos, não para a igreja de hoje. Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o 12. Jesus falando o seguinte. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Veja que ele está falando que buscai e achareis. Ah, mas tem que ser a vontade de Deus. Deus é que tem que saber se ele vai te atender ou não. Não, não, não. Não está dizendo isso, não. Buscai e achareis. bater e abrir-se-vos-á. É só você bater. E abrir-se-vos-á. E acabou. É o que está escrito. Não é verdade ou não é? Ah, mas Deus não atende desse jeito. Não é assim que funciona. É o pastor que diz isso para você. A Bíblia está dizendo outra coisa completamente diferente. Mas por que não acontecem essas coisas? Porque nós fazemos orações de tolo. Nós acreditamos em Deus que não estão aqui. Nós acreditamos em Deus que não são reais, que são fictícios. Mas diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, qualquer pessoa que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus está dizendo isso. Quanto mais o vosso pai, que está nos céus, ele vos encherá todos os celeiros. Aí você fala, bom, isso foram as palavras de Jesus. Essas coisas foram as palavras de Jesus. Promessas, na verdade. Mas que não funcionam. E nós, estamos fazendo oração de tolo. Estamos frequentando os templos, estamos dando dízimos, ofertas, ajudando esses pastores nas suas mentiras mirabulantes, nas suas histórias romanceadas, porque tudo que eles fazem é somente contar história. Só história. Você chega no povo. Você chega na igreja. Chegou na igreja. Você olha para o cara lá. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? A igreja responde. Irmãos, porque Deus esteve com Davi quando ele esteve lá com os filisteus? Irmãos, porque Deus teve com Samuel quando falou o profeta? Porque Deus esteve com Moisés? Porque Deus esteve com Josué? Porque Deus fez isso com Elias? Porque Deus abençoou Eliseu? Porque os profetas de Baal? A Bíblia diz que Rebeca ela era meiga. Escuta isso aqui. É tudo história. Esses caras não chegam. Olha, saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Irmãos, passei em determinado lugar e Deus falou comigo para eu chegar no cemitério e pela misericórdia do Senhor. Deus falou, toca nesses cadáveres todos que estão aí agora que eu quero mostrar a minha glória. Irmãos, pela misericórdia de Deus eu fui tocando em caixão, em caixão. E as pessoas foram ressuscitando. Pessoas chorando, se rendendo, sabe? Se voltando para Deus. Seus filhos sendo entregues. Sabe? Pecados sendo perdoados. Não é assim que eles contam as histórias. Eles contam as histórias desse jeito. aqui. Abre esse livro velho, livro de 3 mil anos. 3 mil e 800 anos. 3 mil e lá se vai canudinho. Para falar desse livro nos dias de hoje. Ô Brasil, por favor. Por favor. Sabe? É muito ufanismo da tua parte você querer defender uma coisa completamente sem sentido que não funciona. João, é uma prova disso. João capítulo 16 versículo 24. Jesus falou até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Primeiro João capítulo 5 versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Quer dizer, Deus nos ouve em tudo. veja que tudo são palavras é uma palavra que está aqui. Tudo e todas. O que você pediu, meu irmão? Está aqui escrito. O que você pediu se dois, não precisa ser três, cinco, dez, quinze, uma igreja toda. Veja quantas pessoas oraram para Deus cessar com a pandemia. Só a ciência veio dar conta. Então, quer dizer, não funciona. Veja que se você colocar um potezinho aqui, pronto, você colocou aqui. Coloca bactérias aqui dentro, trata isso aqui com oração. ora. Pede um conjunto de pessoas para orar. Sabe? Uma igreja, o Brasil orando, fazendo jejum nacional, com todas as igrejas orando juntas para tratar as bactérias aqui dentro de um copo pequenininho como esse. Não funciona. Agora, trata com penicilina para você ver. Aí funciona. Você entende isso? Então, nós estamos aqui para mostrar para você as coisas que funcionam. Não adianta os teólogos gritarem, esbravejarem e nos convidarem para ir para os quintos dos infernos. e nos convidarem para o Brasil. E nos convidarem para o Brasil. E nos convidarem para o Brasil. que está crescendo em conhecimento que está crescendo em consciência e maturidade pessoas que não querem viver com passarinhos dentro de uma gaiola fechada vendo outros passarinhos voarem e a gente ficar tentando apedrejar esses passarinhos que voam, que são livres não é essa? é só você pegar, pega o texto bíblico, pastor presbítero, diácono, evangelista bispo, profeta, semideus pega aí a bíblia meu irmão Tiago capítulo 5 versículo 16 confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis para que fiquem curados a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos mas tudo mentira a pergunta é essa essas promessas funcionam elas são palavras verdadeiras de um Deus absoluto que não pode errar e nem mentir então por que nós oramos e nada acontece? responde para mim, pastor responde para tua igreja porque nós oramos e nada acontece se aí você diz assim ah, porque você vê que Deus ora responde ora não responde Deus age como ele quer porque ele é absoluto ele é senhor mentira mentira o texto bíblico está deixando bem claro se é verdade o teu texto bíblico que Deus não responde é verdade o meu texto bíblico que diz que ele responde então isso é contradição você aceita contradição na tua bíblia? você aceita erro na tua bíblia? você aceita que a bíblia não é inerrante? que ela não é a palavra de Deus? vai ser palavras de homens falidos? homens assassinos? homens genocidas que matavam crianças ao meio com espada? ouvindo vozes celestiais? ouvindo ordens de Moisés? ordens de profetas? que massacrava o povo com espada? com lança? com ferro? que queimava pessoas? apedrejavam pessoas? são esses pastores que você ouve são esses líderes que estão aqui são esses assassinos e genocidas que estão aqui dentro aí você diz não, mas é a palavra de Deus foi Deus que se revelou mentira 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 dura na cara dura gente covarde gente safada gente da pior índole gente que não tem coragem de pegar um tranco de falar a verdade para as pessoas doam quem doer não eles querem viver de história minhas ovelhas queridas eu estou em São Paulo tem ovelha querida aí? tem ovelha querida aí? onde estão as minhas ovelhas queridas? eu estou em beira de Santana glória a Deus bom dia minhas ovelhas queridas meu Deus desse jeito que funciona e ganha rios e rios e rios e mares e mares e oceanos de dinheiro a custa de pessoas idiotizadas que não crescem que não quer saber quer saber de oração oração mas essa pessoa ora tanto e vai para a farmácia a pessoa ora tanto jejua tanto se consagra tanto está em culto de consagração está se santificando tanto e quando chega o momento de usar fé leva o filho para o hospital aí é para lascar um meu irmão aí é para lascar um meu irmão veja que Pedro quando teve a sua sogra ruim não pense você que ele chamou o médico deixa eu ver aqui o João conhece um médico mais próximo aí não? ele falou chama Jesus chama Jesus é chama Jesus a Maria e Marta quando tiveram seu irmão o Lázaro morto estava doente ainda chama quem os médicos? chama Jesus chama Jesus para os teus problemas não vai para os médicos não aí tu vai ver aí tu vai entrar aqui ó na cova tu, teu filho tua família todo mundo que não acredita nessas coisas na ciência a ciência está aí produzindo tudo isso para você e você com bíblia com oração mas que não funciona então do que adianta você dizer que você acredita em Deus? se você não confia em Deus você me entende quando você entra no culto está lá entrou no culto você se ajoelha ou você baixa a sua cabeça e fecha os seus olhos para orar para falar com o próprio Deus mas eu pergunto é com Deus? que você está falando? ou é com você mesmo? é evidente é claro é nítido que não é Deus falando com você não é Deus não é Jesus não é Maria não são os anjos que estão ali em cima do culto pregando para você não tem Deus nenhum pregando para você ali o que tem são os seres humanos o que você vê ali em cima quando você está sentado pregando são empresários da fé são comerciantes que abrem as suas empresas em diversos horários manhã tarde e noite trata-se unicamente exclusivamente de uma empresa como qualquer outra com câmaras de vigilância com segurança com estacionamento com acomodação ar-condicionados gerentes para atender você e te dar boas-vindas banheiro dentro da igreja funcionários para cuidar do seu filho e para que o filho fique enchendo o saco na hora da pregação e tire a sua atenção e acabe impedindo o pastor de lavar a sua cabeça de lavar o seu cérebro enfim é somente um espaço onde pessoas vulneráveis se reúnem e são chamados de bichos na cara no caso sendo chamados de ovelhas na cara dura e as pessoas estão fazendo o que? amém isso é meu irmão decepcionante isso é decepcionante isso é frustrante para um brasileiro que vive num submundo mal desenvolvido mal tecnológico um país absurdamente explorador que quer trazer vergonha para o seu próprio povo aonde o governo faz questão de usurpar das pessoas e pessoas fragilizadas acima de tudo e a religião aqui em cima tirando o último cascalho o governo tira um montante através da mordida de um leão e quando sobra quase um pouquinho para o pobre sobreviver vem a religião e o restante que ele tem você entende e os pastores gordos gordos em cima do púlpito olhando para aquele povo ali embaixo dando glória a Deus e eles aqui sentados com a bíblia na mão olhando dizendo que investimento maravilhoso Jesus o pastor deve se orgulhar do investimento que ele faz você entende o pastor deve se orgulhar deve ficar muito orgulhoso porque um cara que as vezes não tem nem estudo nunca se especializou em nada não tem nenhuma carteira assinada mas tem uma igreja assim lotada de gente abestalhada de gente boba e tudo o que eles fazem o trabalho agora deles agora eu vou falar o trabalho deles chegou o momento qual o trabalho deles? contar histórias para a gente abobalhada as palavras deles são sempre as mesmas coisas você está lá sentado está aqui sentado com a tua bíblia na mão está aqui do lado ouvindo a mensagem deles sempre as mesmas coisas ah porque Davi porque Sansão porque Samuel porque Golias porque Gideão foi assim porque Eliseu foi assado porque no Egito faraó ah porque Jesus ah porque os seus discípulos as curas os prodígios os milagres de um sobrenatural o apocalipse o juízo final quer dizer eles só vivem de histórias antigas de papel apenas isso papel e palavra lá 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 e você do outro lado cara cansado querendo um alívio um refúgio algo verdadeiro buscando uma fé correta é enganado por esses miseráveis por esses pescadores desgraçados dessas religiões mas se você do outro lado discorda plenamente de mim esse é o direito que te cabe eu defenderia o teu direito até a morte mas não venha falar contra os fatos entre nessas reuniões desses caras desses roubos desses religiosos e veja se os amputados são restaurados veja se pessoas com síndrome de Down são curados e voltam ao normal veja se pessoas com fratura expostas ou queimaduras graves correm para lá e não correm para os hospitais ao contrário você vê um monte de pessoas vulneráveis é tudo que você vê na igreja pessoas carentes doentes pobres pessoas de cadeiras de rodas outras usando óculos muletas tomando remédio outras querendo engravidar outros com problemas de depressão ansiedade síndrome síndrome do pânico outros pedindo oração para libertar o marido dos vícios do álcool para libertar os filhos das drogas e os pastores estão lá meu irmão em cima do púlpito gritando berrando gemendo cantando orando suando para convencer pessoas abestalhadas a ficarem dentro da sua igreja e não irem para outras porque eles não querem concorrência e depois de todo esse teatro que eles fazem dentro das suas igrejas dentro das suas empresas eu quero dizer assim aí eles vão eles entram nos seus carros importados vão para as suas mansões para os seus ar-condicionados tomam um banho para se limparem dos abraços daquela gente pobre daquela gentalha assiste um filme legal e depois para para preparar mais uma mensagem de esperança e de fé para o seu gado desesperado mas vamos fazer o seguinte Brasil vamos para a parte prática da situação vamos para a questão da oração vamos fazer de conta que a bíblia está correta e que é a palavra de Deus absoluta e que Deus criou tudo o que existe e vamos imaginar que tudo funciona exatamente do jeito que Deus planejou se nós seguirmos de acordo com essa ordem a gente vai ver que a oração seria pedir para Deus uma mudança de seus próprios planos perfeitos correto isso quando você ora a Deus é porque você não está acreditando que Deus planejou aquilo para você então você pede uma mudança mas você acha que Deus ele vai admitir que ele errou que a tua vida é uma miséria porque ele errou que a tua vida está uma desgraça simplesmente porque ele errou você acha que Deus vai admitir isso não é evidente que não então você vai orar para quê você está insatisfeito com o plano de Deus então a pergunta que cabe é essa por que você está pedindo a Deus para fazer algo diferente na tua vida sendo que a tua vida é um resultado da vontade de Deus então o maior problema da oração é o próprio Deus Brasil e por que eu falo isso para você porque os crentes alegam que Deus é o criador de todas as coisas de tudo então automaticamente elimina a possibilidade de que a oração tenha qualquer resultado porque isto seria Deus agindo contra os seus próprios planos anulando os seus próprios planos modificando os seus próprios planos para coincidir com a vontade dos crentes aí você acha mesmo que Deus ele vai mudar os seus próprios planos para ouvir a tua oração de modificação não Brasil por favor se a oração olha escuta o que eu vou te dizer anota no teu caderninho se a oração funcionasse ela transformaria Deus em marionete dos crentes os crentes querem fazer desses deuses marionetes diante dessas circunstâncias a oração mais justa e mais equilibrada seria você orar agradecendo a Deus por tudo 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 que lhe acontece sem querer mudar uma única vírgula tá bom Deus tá ótimo tá bom sim muito obrigado quanto mais sofrimento melhor tá bom porque tá ruim mas seria melhor senhor se fosse pior amém Brasil nós chegamos ao fim de mais um tema e eu espero de todo meu coração que você tenha entendido meu esforço eu não falo palavras difíceis mas eu falo palavras acessíveis argumentos acessíveis a todos os públicos pra que você do outro lado possa entender perfeitamente mas na minha conclusão eu sempre trago uma reflexão e na reflexão de hoje eu quero dizer pra você que Deus planejou seu sofrimento caso por favor caso Deus exista porque as pessoas dizem assim Jejo você não acredita mas você vive o tempo todo falando em Deus verdade mas eu falo hipoteticamente você tem ideia do que seja isso? eu falo hipoteticamente quando eu falo do Batman ou quando eu falo que a a na novela fulano matou secrano eu não tô dizendo que fulano matou secrano eu estou me baseando na história hipotética pra tirar conclusões hipotéticas entende? quando eu digo assim eita o Superman agora vai acabar com essa cidade de corruptos eu não tô dizendo que a cidade existe e nem tampouco estou dizendo que o Superman existe mas estou trabalhando hipoteticamente em cima de uma fantasia Deus é uma fantasia tudo que você acredita sobre Bíblia e sobre os judeus tudo é fantasioso então se Deus existe de verdade então foi ele que planejou o teu sofrimento em primeiro lugar em segundo lugar Deus não vai derrotar o mal criado por ele mesmo como é que você acha? se Deus derrota o mal não tem mais por que Deus a história perde ser um vilão o vilão é que faz a história ter aquela continuidade né? Ruth e Raquel Tonho da Lua se lembra da novela? pois é tem que ter uma uma vilã todo enredo tem que ter um vilão todas as histórias tem que ter um vilão e na história cristã não pode ser diferente o vilão é o diabo o diabo que no final sempre tem uma história final o final da história sempre é feliz o diabo vai ser destruído haverá uma separação de santos e justos de ímpios e santos de bem e de mal e todos serão felizes para sempre no reino encantado dominado por um príncipe que vai entregar todo o reinado ao rei todo poderoso que é Jeová pronto olha a história final feliz a história de derrota sofrimento de um povo que lutou contra o diabo que lutou contra as forças externas e internas do diabo sobre as influências do pecado perseverar até o fim conseguiram a vitória e agora vão entrar no céu para gozar para sempre de toda a felicidade e o reino vai ser feliz para todo o sempre então primeiro Deus planejou seu sofrimento segundo Deus não vai derrotar o mal criado por ele mesmo terceiro tecnicamente Deus criou o mal apenas para ver o sofrimento dos crentes porque não há outra razão bíblica para entendermos o mal então Brasil é isso espero muito que vocês tenham gostado do nosso conteúdo se você gostou por favor nos apoia nos ajuda para que a nossa mensagem possa chegar em mais lugares chegar em mais corações chegar em mais mentes se dê na paz e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo por favor contribua e ajude-nos através do Pix o nosso Pix está aí alémdafé jason arroba gmail ponto com o alémdafé lhe agradece profundamente por este ato de consciência maturidade e responsabilidade social o... o...